A pauta da saúde mental talvez seja uma das pautas que mais tem sofrido retrocesso. A política de saúde mental, a política nacional de drogas no Brasil, o sucateamento das redes substitutivas de acolhimento, de apoio e o autofinanciamento dos manicômios, das comunidades terapêuticas e a gente precisa buscar força nessa luta. Então quando eu olhei para todas as pessoas, para todos vocês que estão aqui, eu entendo que é muito grande a opressão, mas é muito maior a nossa capacidade de existência.